Eu vou falar um negócio pra vocês, muitas vezes você fala assim, nossa o cara é porco, nojento, mas não é, muitas vezes é a precisão Que nem outro dia, eu fui na casa do Bastião Carvoeiro, um grande amigo, mas de muito tempo, pessoal muito querida, né Aí cheguei lá, a dona ditinha, mulher do Bastião Carvoeiro, ela chegou aí e falou assim, ô compadre, espera só um cadinho Que o Bastião já já ele chega pra trocar aquele dedo de pródigo que você gosta tanto, né Aí o Bastião Carvoeiro chegou, né, todo encardido, carvão, né, Bastião Carvoeiro, todo preto de carvão O pé todo sujo de pisar no meio do carvão e tudo mais Aí ele falou assim, ô compadre, nós vamos prozear só um cadinho, porque ó, eu tô com muito sono E eu vou deitar, rapidinho, aí rapidinho, nós prozeamos, ele já tava indo deitar, a mulher dele falou A dona ditinha falou, Bastião, você não vai tomar banho, né, ele falou, e nada ditinha Amanhã ainda tem muita entrega ainda pra fazer Ehehehehehehehehehehehehehe